Hoje as famílias querem ser a luz Querem ser sal que ao mundo dá mais sabor Querem fazer o mundo bem melhor Em solidariedade e paz Em cada esquina se encontrarão Novas famílias com sabor curatim E esse rumor se fortalecerá E se ouvirá um novo canto, um hino de paz São famílias que querem ser Não se importam só com o ter Acreditam no compartir E fazem de sua vida um belo lar que é só seu E fazem mais visível ao mundo o rosto de Deus São famílias que querem ser São famílias que querem ser Não se importam só com o ter Acreditam no compartir E fazem de sua vida um belo lar que é só seu E fazem mais visível ao mundo o rosto de Deus Aquele lar de Nazaré será Virtude, escola, santidade e fé A referência para compreender Um gesto criador e crescer Feliz o povo, feliz a cidade Feliz a porta que se sabe abrir Feliz a terra, feliz a nação Feliz o trigo que sabe morrer pra nascer São famílias que querem ser São famílias que querem ser Não se importam só com o ter Acreditam no compartir E fazem de sua vida um belo lar que é só seu E fazem mais visível ao mundo o rosto de Deus São famílias que querem ser Não se importam só com o ter Acreditam no compartir E fazem de sua vida um belo lar que é só seu E fazem mais visível ao mundo o rosto de Deus Deus